Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo tapete feito com tiras de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo e, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, vou usar o tecido brim. Se você não tiver, pode ser jeans ou algum tecido bem grosso e resistente. Cortei na medida de 60 cm por 40 cm, dobro ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido, Para fazer o detalhe do tapete, cortei o molde na medida de 34 cm por 16 cm. Você pode posicionar do jeito que você achar melhor. Eu vou colocar a ponta do papel sob o vinco do tecido. Deixando a distância de 18 cm, faço a marcação, faço o mesmo do outro lado. Deixo a ponta do papel sob o vinco do tecido e deixo a distância de 18 cm. Depois de marcar as duas laterais do papel, faz a marcação ao redor de todo o molde. Para decorar, cortei tiras com 5 cm de largura cada. Estou usando o tricoline, mas você pode usar qualquer tecido para fazer esse tipo de tapete, porque como as costuras ficam embutidas, não tem perigo de desfiar conforme você vai usando e lavando. Você pode usar o brim, o gorgurão, o tecido da sua preferência. Cortei a primeira tira, deixando da mesma largura da marcação. Posiciono ela com o lado direito virado para o lado de cima, rente na marcação e para não sair do lugar, alfineta. A segunda tira também cortei do mesmo tamanho da marcação e posiciono com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. E como esse tapete tem bastante emenda, é importante sempre fazer um pequeno retrocesso no começo e também no final de cada costura, para não desmanchar o tapete conforme a gente vai usando e lavando. Viro a tira com o lado direito virado para o lado de cima, para ficar certinho, vinco a costura que acabou de fazer e alfineto para não sair do lugar. Vou cortando as tiras da mesma largura e costurando sempre direito com direito, a distância de um pé de máquina. Fez esse tapete usando duas estampas diferentes, mas você pode fazer com várias cores, reaproveitando o retalho de tecido, que também fica super bonito esse modelo. Para decorar todo o espaço que eu marquei com o molde, eu usei sete tiras de tecido, mas dependendo da largura do pezinho da sua máquina, você vai usar uma tira a mais. Eu usei sete tiras, porque o pezinho da minha máquina é bem fininho. E como vocês podem ver no vídeo, faltou aproximadamente meio centímetro para preencher. Mas eu vou deixar desse jeito, porque se colocar uma tira a mais, vai ficar desproporcional de um lado para outro. Para decorar ao redor, vou pregar tiras no sentido horário. Posiciono a primeira tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo sempre todas as costuras com um pequeno retrocesso. Costuro exatamente do tamanho da tira de baixo. Viro com o lado direito virado para o lado de cima, vinco a costura, alfineto para não sair do lugar. Prego as tiras no sentido horário, sempre deixando o direito com o direito do tecido, rente na lateral, costuro exatamente o tamanho do tecido de baixo, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar de pregar nas quatro laterais, troco a cor da tira, prego novamente no sentido horário, e vou intercalando até terminar todo o tecido da base. E se você gosta de vídeo de tapete, aqui no canal tem uma playlist com mais de 100 vídeos com tapetes diferentes, um mais lindo do que o outro, confere a playlist, vou deixar linkado aqui na parte de cima e também na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu, corre para assistir, tenho certeza que você vai gostar. E aí Quando terminar de pregar em todo o tecido da base, vira com o lado avesso virado para o lado de cima, corta todo o excesso das tiras, deixando rente na lateral do tecido. Nesse processo, eu aproveito para separar alguns retalhos maiores, que dá para reaproveitar para outros trabalhos. Alguns a gente acaba jogando fora. Para dar acabamento nas laterais, começo pelas laterais com 60 centímetros, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. Estou pregando as tiras para fazer o acabamento nas laterais, com a mesma largura de 5 centímetros, mas se você preferir, você pode cortar com 4 centímetros, que também dá certo. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima, dobra aproximadamente 1 centímetro da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costura. Vou dobrando, arrumando o tecido e costurando. Para dar acabamento nas laterais com 40 centímetros, viro o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima, deixo aproximadamente 2 centímetros a mais de tecido em cada lateral, e esse excesso dobro para o lado de baixo. Deixo a tira com o lado direito também virado para o lado de baixo. Costuro. Quando chegar na outra lateral, dobro o excesso de 2 centímetros para o lado de baixo, finalizo com um pequeno retrocesso. Viro a tira e o tapete com o lado direito virado para o lado de cima, arrumo as laterais da tira, dobro aproximadamente 1 centímetro da tira sob a costura e costuro. Costuro nas laterais e também na parte de cima. Faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo! Imagina esse mesmo modelo, um joguinho para cozinha ou para banheiro. Super lindo e diferente. E confesso para vocês que é um dos tapetes mais fáceis de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo!